Passou! Passou! Acabou de passar meu carro! Vou lá pra ele! Vou lá pra ele! Ai meu Deus! Ferro! Vai comandante! Ela tá fundindo comandante! Por favor pegar ele pro céu! Mete o pé! É o que? Mete o pé! Devagar comandante! Tu pediu pra me acelerar seu jumento! Ai meu Deus! Eles tão chegando! Vai pegar ela comandante! Segura! Segura! Vai pegar ela agora! Já vai ver! Eu vou bater! Comandante! A curva! Olha a curva! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai pra onde que eu viro? Como é que dá seta? Pra lá! Ai desculpa! Segura! Vai comandante! Ai a criança! A criança! Passou meu Deus! O seu cachorro! Segura ai meu Deus do cachorro! Ai! Ai não matou não! Não matou não! Pelo comandante! Zero tirou a apresentação não comandante! Segura! Segura! Ai! Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu! O que que eu não tô até agora pra virar? Não! Não! Não se caga não! Não se caga não! Não se caga não! Só pro céu! Ai meu Deus! Não vou me pegar, não, vou me pegar! Oi! Boa tarde. Qual o apartamento da senhora? Eita, errei de garagem. Você acredita? O quê? É que é bem parecido, né? Lá em casa também tem bastante janela. E você é a cara do meu pai. Talvez você é meu tio. Ô meu pai, né? Não sei, vai que minha mãe deu uns perdidos, né? Polícia? Uma menina com carro preto invadiu o prédio! Socorro, socorro! Rapaz! Onde é que esse carro se enfiou? Eu vou encontrar. Nós vai encontrar, comandante. Nós vai encontrar, tenha fé. E se nós não encontrar, é porque nós não encontrou. Oxe, você latiu o corpo aqui, deixa eu ver. Como é? Ela tá aí no prédio! O quê? Achamos! Tá ok, obrigado. Senhor policial, encontramos ela. Tá no prédio. Então vamos lá! Ah! Mas qual prédio? É! Devia ter perguntado qual prédio era, né? Depois é que eu sou burro, né? É. Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos pegar eles! Onde que não vai pegar eles agora? Vai pegar eles! Vamos te... Calma aí, espera eu! Espera eu, comandante! Nossa, policial! Vamos se bala ali! Oxi! Vamos pegar isso! Vamos! Mete o macho! Oh! Oh! Espera eu, porra! Espera eu! Eu quero que eu tô todo cagado! Aí, irmão! Aquela ponta me deixou chapazona, hein? Aquela bateu! Bateu não, mano! Bancou, meu! Ai! Ai, meu Deus! A quanta vai ser que eu vou te pegar, cola! Cadê ela? Cadê ela? Ai! Não! Cadê meu Juliette? Eu cheguei meu jurulete, eu não vou não, tá aqui, tá aqui! Espere eu comandante, espere que eu vou prender ela também! Vixe, vou nada fi, me extrapolar todinha aí! Tá, eu não vou voltar pro carro, ficar no ar condicionado! Eu não sou beijo! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Cadê? Cadê? Cadê eu? Ai meu Deus! Aí irmão, eu não sei se eu tô chapadão, ou se eu vi a viadura fugindo de um carro! Esse total também tá peda-maninha! Vai, 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 vai! Acelera, acelera, acelera! Eu tô tentando! Ele tá chegando, vai, vai! Eu tô tentando pegar a gente! Chupa! Ô seu animal! O bicho é burro! É pra você prender ela, pô! E não ajudar ela! Acelera! Acelera! Oxi! É mesmo! Ai, ai, é mesmo! Para esse carro que você está presa! Tá bom! Eu vou pegar ela! Ai, eu vou pegar! Eu vou pegar porque eu não sou besta! Quero ver... Oxi! Oxi! Por que que ela freou? Não, não,isso aqui não tá certo não! Eu comprei, foi o Audi! Oxi! Ô, ô! Comodante! Não tá certo isso não, vamos trocar de carro! Eu tô fugindo com a viatura! Pois, você tem razão, vamos trocar de carro que não tá dando certo mesmo não! É, então, vou trocar! Vou lá pra minha viaturazinha lá, é que o negócio lá é bom! Espera aí, ó comodante! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça tá doendo! Ai! Meu Deus, eu não gosto mais de trocar de carro! eu acho melhor não é parar de fumar não, não mais um fininho, não, fininho não, tô ligado do tamanzinho do seu fininho, mano ah, esse aí é só uma pontinha, demorou aí, ó, acende aí o que é esse S aí? Será que esse acelerador muda alguma coisa? deixa eu ver quero ver me pegar, chupa ai meu deus, acabou a gasolina desce do carro vai, vai, dentro do carro, dentro do carro que eu vou meter o pipoco, o pipoco, dentro do carro ai meu deus, calma, calma, eu sou de menor sai do carro e coloca a mão na cabeça que vai começar Que porra é essa? Então, comandante, é que eu não encontrei a outra. É eu pegar essa aqui mesmo, tá bom? Tá bom, seu policial. Vá, vá, vá. Quero água! Quero água! Meu carrinho! Ai, que lindo! Tá tudo aqui nas rodinhas. Ai, meu Deus! Tá tudo aqui! Ai, meu carrinho lindo! Ih, tá com a chave! Ai, eu vou simbora! Nunca vai! Combustível? Zero! E agora? Assim, gasolina? Onde que eu tô? Enfim, Marivalda foi conduzida à delegacia da linguiça. Sendo acusada de roubo e fuga. E acabou sendo presa. Convivendo com pessoas altamente perigosas. E feias. E passou 30 dias da sua vida na prisão. Até que sua mãe notou sua ausência. E conseguiu retirá-la amigavelmente. E você aí? Gostou desse vídeo? Sabeca o dedo no like. Se inscreve nesse canal. E... Vem cá. Vem bem pertinho. Eu prometo pra vocês que o próximo vídeo vai sair em menos de um mês. Demorou? É nóis. Cachorro. Que porra é essa, caralho? A vaca não desceu sozinho, caralho. Caralho! Ai, meu cú tá doendo. Se eu meto as caras ali, filho, se eu meto o peito ali, eu tinha batido lá embaixo. Eu acho que eu quebrei o meu dedinho. Tá... Rebolei, chão. Rebole... Ai, tá porra, calma aí. Ai, minha Deus, eu não quero nem foda, cara. Amor! Douro. Douro. Douro.